A CIDADE NO BRASIL 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 Pararam de caminhar, Senhor Nesta noite, meu Deus Fala com esta pessoa, meu Pai Que um dia abandonou os meus cabelos Que um dia abandonou Senhor, a tua igreja Fala com esta pessoa Pai, Senhor Pai, Senhor Pai, Senhor Que um dia sai Viva pra aquela porta Pai, Pai Pai, Pai Pai, Pai Pai, Deus Ó, meu Pai Pai Vai estar no esconderijo Altíssimo Na sombra do Unimpotente Vem trabalhar em cada coração, Senhor E essa noite, Senhor Seja um culto de salvação de almas E as pessoas que vemos Reconheça o seu pecado que nós possamos reconhecer